Oi pessoal olha que coisa mais linda que eu encontrei hoje do Silvânia vocês não vão acreditar e eu nem tô acreditando é uma coisa mais fofa é um gatinho que é um médico e ele é um médico e ele tem uma maleta e leva dentro da maleta as coisas que precisa injeção remedinho comprimido estetoscópio a gente tem vem as muletinha se precisar engessar escovinha remédio álcool estão vendo aí aqui ó se precisar engessar o pezinho também tem o gesso se precisar engessar e ele é um médico maravilhoso tem cadeirinha de roda para levar o paciente tem a secretária que atende na frente olha muito lindo esse brinquedo de Silvânia é novidade tá esse aqui a tia Cris não tinha visto ainda não olha que gracinha ele tá atendendo perguntando o que a paciente está sentindo aqui vai dar injeção ó aqui tá com febre então pois o o paninho na cabeça e o termômetro olha que gracinha e aqui ele vai escutar o coraçãozinho e aqui vai levar paciente que tá com o pezinho quebrado fora isso ainda tem a maletinha com todos os apetrechos dentro tem a maca que levanta ou deita conforme a necessidade e a injeçãozinha vai que fofura demais hein gente olha só se chama primeiro conjunto médico da vila muito fofinha quem gostou desse médico aqui deixa o seu joinha aí para mim combinado um beijo da tia Cris